E aí pessoal, tudo jóia, tudo tranquilo? Começando mais uma aventura aqui do Detectorismo Campeiro por esse Brasil afora, Rio Grande do Sul é onde o estado que eu resido e essa área aqui que vocês estão vendo fiquem no Parque do Salto Ventoso em Farroupilha eu até postei um outro vídeo mostrando a cachoeira que tem ali muito, muito legal o que acontece nesse parque aí pessoal? o que é interessante que eu vi? ainda vou pedir autorização para fazer um detectorismo aí com certeza olha essas ruínas aí, que top isso era uma residência pessoal lá da família Aguiar lá em 1950 era uma área de lazer da família e tinha, eu acho que uns 5 grandes quartos aí espaçosos, tinha esse salão de festa daqui a pouco eu vou passar aqui nesse salão de festa para vocês verem cozinha, banheiro esses arcos aqui, onde é que vocês estão vendo? esses arcos aqui é um salão de festa que tinha aí mas muito legal, muito legal essa área aí também já pertenceu para quem gosta de história era Conde Paulo Montravel era vice-consul da França no Rio de Janeiro ali por 1885 foi cedida para o governo imperial e daí ficou o nome de Santa Marta de Soledade maior 6 maria do Rio Grande do Sul com 16 léguas na época então, mas olha só, o interessante aqui é para quem gosta de história um pouco olha só, aqui era um salão de festa enorme nessa residência e é legal também, né, mostrar um pouco da história aqui é um banheiro, olha o jeito que ficou o banheiro aí do salão de festa todos os azulejos aí bem judiados olha que legal, muito legal mesmo e olha só, resgatando aí uma história aí de 1950 que o pessoal veio para na verdade isso aqui desde 1885, né pelo que eu dei uma olhadinha aqui mas essa família estava aqui em 1950 isso aqui que vocês estão vendo que parece grade era vidro, pessoal olha só que legal quanta história aí, eu acho que tinha 3 andares aqui conta um pouco da história em 1865 ficou o nome de Santa Maria de Soledade tinha 16 léguas, essas 6 marias em 1950 e era propriedade do senhor Rui Aguiar construiu a residência para seu lazer tinha 5 grandes quartos salão para a parte superior na parte inferior contava com uma grande salão de festas que é esse que vocês estão vendo infelizmente a gente está vendo aí a ação do ser humano que é uma coisa maravilhosa, né em vez de preservar o local olha a foto lá, pessoal olha o tamanho dessa dessa residência outra coisa interessante que dá para ver naquela foto ali até se vocês quiserem depois voltar no vídeo é que tudo isso fica essas árvores que vocês estão vendo aqui atrás na base dessa dessa ruína fica o alagoa, eu ia dizer, né fica as águas ali da cachoeira, da cascata então com certeza quem ficava na frente dessa nessa sacada aí ficava de frente para aquela para aquela cachoeira, aquela cascata como desejar falar, chamar ficava de frente para aquela cascata o pessoal que ficava naquela sacada aí dessa construção olha o tamanho disso aí, pessoal que legal com certeza com certeza eu vou aí o pessoal estava fazendo provavelmente da preservação do local tudo montanha que vocês estão vendo lá para cima isso é no topo de uma montanha essa ruína o pessoal deve estar fazendo algumas obras aí de conservação no parque isso que eu não quis fazer até tinha levado meu detector e não quis fazer nada aí sem pedir autorização para o pessoal, né mas olha que legal muito legal mesmo fiz questão de fazer esse videozinho aqui para mostrar para vocês mais uma história do Rio Grande quem tiver a oportunidade de passar ali fica na cidade de Farroupilha é muito legal muito legal mesmo olha só o banheiro aí quanta história não tem para contar uma casa dessa quantas festas aí nesses nesses locais aí de de lazer olha o tamanho dos pilares aqui é um canto num pilar aqui eu acho que já tinha alguma outra coisa da alvenaria destruída olha o tamanhão do imagina a sapata ali o tamanho que era muito top mesmo olha aí e tudo para cima lá é montanha pessoal que vocês estão vendo é morro mesmo isso aí morro agora é mata, né então foi feito bem no no topo do morro aqui para e tem história, né pessoal isso aqui é uma história esse parque é enorme e tem história muito antiga nele aí, né a ruína é só uma delas dessa família olha só como a vegetação tomou conta desse banheiro isso aí é é muito muita história para contar só no outro vídeo eu cheguei a mostrar aqui é uma entrada olha que legal provavelmente era a porta de entrada de acesso dessa dessa residência aí do Zagiar olha só acho que entrava por aqui tinha o acesso ali para aí a vegetação tomou conta tinha o acesso para essa área aqui que era a área do provavelmente era o salão de festas e aí ficou o que vocês estão vendo aí muito muito legal é como eu disse né pessoal isso é uma eu acho interessante mostrar essa qualquer lugar histórico como também esses há pouco em outros vídeos eu mostrei uma fonte imperial aí o tempo do imperador passou passou lá beber água e fizeram uma fonte resolvi mostrar isso aqui para vocês também muito legal espero retornar lá pedir autorização para fazer um detectorismo ver o que eu acho e quanta relíquia antiga deve ter se eles autorizarem eu vou encerrar mostrando a foto da casa para vocês aqui pessoal essa é a residência espero que tenham gostado do vídeo fiquem com Deus até a próxima e até a próxima aventura valeu tchau